Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, uma operação policial foi deflagrada na cidade de Arapiraca pela Polícia Militar e Polícia Civil. Bairros como Manuel Teles e também Brisa do Lago são alvos desta operação. Até o momento, seis pessoas foram detidas e estão aqui na central de polícia. O objetivo é coibir o tráfico de drogas e todo tipo de criminalidade que acontece aqui no Agreste de Alagoas. No entanto, uma fonte que não podemos revelar de onde partiu essa informação, dá conta de que nos alvos que foram visitados pela Polícia Militar, coincidentemente, nas residências em que tinham mandado de busca e apreensão, foram encontrados as motocicletas, os carros, telefones, no carregador, luzes acesas, mas ninguém, ninguém dentro das residências. E há uma possibilidade muito forte desta operação ter sido vazada, comprometendo o seu êxito. E o resultado é como eu já falei, apenas seis pessoas foram conduzidas, duas ou três ficaram presas por conta da pouca quantidade de drogas e também da balança de precisão, até porque alguns já são reincidentes, mas infelizmente a gente não tem muito mais a dizer por conta da lei, enfim, de que nada pode ser dito. São informações apuradas, um pouquinho ali, outro pouquinho ali, mas a Polícia Civil não pode passar oficialmente nenhuma informação a respeito dessa operação. Salve isso aconteça no final do dia, ou sabe lá quando, pela assessoria de comunicação da Polícia Civil aqui do Estado de Alagoas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.